Ai, meu Deus, gente, meu Deus, esse, tô bem agora, tô na outra dimensão, né? Deixa eu ver. Acho que não tem nada. Vou colocar algum livro, né? Vai aqui do lado. Pronto. Vamos embora. Ué, tô contencionando aqui, ó. Parece que tô meio gostoso aqui todos, né? Bora. É claro que sim, né? Ah, meu Deus. Trancada em conjunto por ali, né? Meu Deus, meu Deus, eu tô tratando do meu bebê que ela tá me dando. O barulho foi esse, meu amigo? Ah, tô ali com gata preta, mas a gente tem que pegar a pilha primeiro. Enfim, ó. Deixa eu colocar no chão. E deixa eu pensar agora, deixa eu pensar. Então, gente, então, bora ver o que tá andando de errado, né? Bora, gente, bora. E aí? Tava quebrado. Deixa eu enxerir a pilha. Tá acertado. Tem um negócio na cabeça, é o mocego? Não entendi, cara. Entendi, tem uma cabeça na coca mão. Deixa eu colocar o carro. Tem um mocego na cabeça dele, cara. Tem um mocego na cabeça. Tem que... Deixa eu ficar ali inundado, não entendo. Uou, me desculpa, Nintijinho. Uou, me desculpa. Pronto. Uou. Uou Bora gente Uou Uou Ainda bem cara Olha Tega uma coisa na cabeça dele Deixa eu dar um cacuchinho Tinta Ai sim Mas ainda continua na cabeça Não, não era pra colocar Me desculpa Parece que o comandado não conta Bora ver Tem uma unidade impressora Já não Deixa eu ir para o quinto Não tem um quatro Nem tem um dois Já tem um Só tem um três Só tem um cinco O dois não tem não Ó Rking Um Veio seu barulhete Agora funcionou Ou Oh, mas não funcionou não Ah, o que barulho é esse? Não tá bem, acho que eu não consigo Aperta o botão Ah, tá, precisa de um cofeto Tá, uma salva inglesa Deixa eu pegar a salva inglesa Não, aí, ó É a salva inglesa Uou, que susto Que susto Parece que o Newtkeller Deu um bafo Não, eu já tenho uma tela Eu já tenho uma tela Parece que o bebê está a casa de nós Será que eu vou entrar? Uou Ah não, olha esse bebê, cara Uou Cuenta, decorado ou emprestou minha? Eis, meu tio Ah Desculpa É uma decoração mesmo Que não foram feitas Que feitas, hein? Uh, que medo Nossa, que medo Tá abondurada agora Quem será que construiu isso? Ah Que isso Deixa eu girar algumas válvulas Mantenha os anéis virando Mantenha os anéis virando Ah, tá certo Deixa eu colocar um reagente Aí dá o que? O roxo? Ah, tá perto Fazer uma mistura Fazer uma mistura, né? Vou ficar levando aqui Nossa, hein? Vai dar o que agora? Que eu não sei o que é Vamos lá Ah não, olha Olha de novo, cara Ah não Ah não, olha Não, olha Será que eu morri? É uma impressão minha Parece que eu sobrevivi Eu tenho que alimentar o bebê? Uou, uou Sacode E sopa, ô bebezinho Lá tá de óleo, não Chave sim Abrimos o que? O que é isso? Ué, pra que essa caixa? Ué, pra que essa caixa? Ah, o sonho tava me enganado Uou Uma roupa de palhaço Aqui dá pra dar um bebê? Deixa eu vestir ele Ah, tá igualzinho o palhaço Bom, a gente Bom, a gente A gente fez A gente fez a manzo O palhaço O meio feliz E o Nilt Tá com muito medo Do palhaço Palhaço, né? Uou Vou colocar aqui Vamos dar outra mamadeira Vou pegar de novo Pra dar esse bebê Uou Nossa, tá girando Igual o passarinho Uou Tá perdido O palhaço Palhaço Nós vamos com ele, né? Fica aqui, palhaço Fica aqui, viu? Nossa, deu um giro Será que a gata preta Tá lá em cima? Vamos procurar Gente, eu tô vendo esse símbolo Não tá vendo? Esse símbolo é pra quê? Uou O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? Vamos levar daqui Vamos levar daqui Bora Antes que algum olho nos veja Tem alguns livros Atrapalhando Vamos abrir a porta, né? Abrimos algo Que não deveria ser, né? Deixou eu Descer nas escadas O que é isso? 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 Obrigado.